Na coletiva de imprensa no Veranópolis Esporte Clube, vamos falar também com o jogador Antônio Júnior. Segundo jogo pelo Veranópolis, jogou em Frederico Westphalen, entrou no segundo tempo e também no jogo aqui nessa semana. Você que veio em meio a toda essa turbulência vivida aqui no Rio Grande do Sul. Mas o que você pode falar sobre a sua entrada em campo analisando para começar nesse jogo aqui em Veranópolis? Veio com uma mudança e uma mudança que surtiu efeito positivo. Bom dia. Primeiramente, bom dia. Cara, a gente sabia que não estava fazendo um bom primeiro tempo no jogo contra o Passo Fundo. O professor chegou em mim e falou que você vai entrar, precisava de você. Graças a Deus entrei bem, pude fazer um bom jogo e pude ajudar a equipe a sair com a vitória. Isso que importa. Antônio, a tua característica é essa que foi apresentada nesses primeiros jogos. Você é um cara que joga mais na parte de trás, no setor defensivo, fazendo a cobertura da zaga? Ou também tenta armar a jogada, tenta chegar mais ao ataque? Cara, eu tenho mais característica como primeiro volante, que vai na saída de bola, fica mais na frente da zaga para ajudar a defesa. Mas, às vezes, também, quando tem a liberdade de subir ao ataque, eu consigo, tenho força para chegar. E depende mais do professor. Às vezes, o gol agora no jogo contra o Passo Fundo, ele me colocou, tinha eu e o Prio. Então, às vezes, eu subia, o Prio ficava. Ou, então, o Prio subia, eu ficava. Enfim, vai diversificando. Você é novo aqui em Veranópolis. O que está achando da cidade, da comunidade e do clube também, né? Como é que está sendo essa adaptação aqui em Veranópolis? Cara, estou gostando bastante. A cidade é muito acolhedora. O clube que tem também, apesar que eu não tenho saído, os meninos me acolheram bastante. Não estou acostumado com o frio. Eu sempre joguei para o lado de Goiás, para Minas, para lá. Não estou acostumado com o frio, mas estou me adaptando e estou gostando, sim. Como está para o jogo de amanhã? Bem, bem. Treinamos. Tivemos pouco tempo de treino, né? Porque está muito um em cima do outro, mas estamos bem. A equipe está confiante para fazer um bom jogo. Sei que a vitória é lá amanhã, se Deus quiser. Então, eu tenho que te avisar que o inverno começa dia 21 agora, então, certo? Não começou o inverno ainda, então, te prepara aí. Essa tua chegada, você já atuava em outros clubes. Um pouquinho da tua história, para que torcedor possa te conhecer melhor? Cara, sim. Eu acabei, estava jogando agora o Paulista 4, pelo 15 de Jagu em São Paulo. A gente perdeu o jogo de acesso lá. E antes, como eu acabei de falar, eu estava atuando muito para o lado de Goiás. Ano passado, eu joguei a divisão de acesso lá também, a gente subiu. Minas, enfim, mais para o lado de São Paulo, Goiás, Minas. Nunca tinha vindo para cá, sempre quis, tive vontade pela característica de jogo. Acho que combina mais com a minha. E estou feliz, estou feliz de estar aqui. Eu pedi para o Lucas também, queria pedir para ti, que também atua mais ali perto do setor defensivo, que o setor defensivo do Veranópolis tem algumas dificuldades. Durante a partida, tomou gol cedo nos jogos. Foi corrigido? Como é que foi trabalhado com o Paulo nesses últimos dias? Poucos dias para trabalhar, mas já dá para ver uma modificação no jogo de amanhã? Cara, foi corrigido sim. Acho que o estilo do jogo do Paulo é, como você já tem visto, ele gosta de jogar. Nosso time gosta de propor jogos, os laterais sobem. Acaba querendo ou não ficar exposto, um passo por dentro às vezes pode atrapalhar. Mas como ele me colocou, colocou um volante a mais, que tem característica de defender. Eu acho que vamos mais fechados, mais resguardados. Mas não perdendo a característica de jogar, de ir para cima também. Você falou que foi colocado no treino nessa posição, a tendência é que joga de titular amanhã. Não posso falar isso agora para você. Amanhã no jogo vocês vão ficar por dentro aí. Então tá, obrigado aí ao Antônio Júnior falando aqui na coletiva do Veranópolis.